Vamos, mas vai lá que agora o bicho vai pegar em Gotham City. Oi, eu sou youtuber. Assim, não dei certo na vida, aí eles arrumaram esse serviço pra mim aqui. É, lá em casa, pode crer? Depois põe o Thiago do Grau, oficial. Tem 5 mil inscritos. É mesmo? De rocha. Aí eu tenho um palha em turbo, você já viu, né? Aí eu ia lá na Arena Race, fazia arrancar. Só que aí o povo falou que é maconha. Não é essa maconha, ela só vai trabalhar. Mas ainda eu não desisti não, filho. A hora vai dar certo, né? Aí eu tô fazendo aí, olha. Ô, eu tô esperando o alemão trocar de roupa, eu já tô pronto. Não, não. Não era pra você me ver filmando, né, mãe? Não, é porque eu tô com o servente-chefe ali trocando de roupa. Ó, filmando a obra, velho. Olha o que é isso, hein? Ó, isso aqui é, ó, é meu pedreiro, é o chefe. Eu tô falando pro pessoal aqui. É, é... Olha lá, olha lá. Eu tô esperando o cara trocar de roupa aqui, porque ele que dá as ordens na pá ali, ó. O chefe dos ajudantes tá aí, ó. Hoje eu tô só pra receber ordens. No, 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 é Santo Antônio, Ave Maria, no resto, já tem uns dias, só peço. Ai, de joelho, os braços, perdido meu parça, tô aqui na minha casa e sinto a presença na minha casa. É, mano, eu gosto de ser natural. Eu também. Ela gosta de uma erva. Ela gosta de uma erva, mano, a gente não sabe. Quem não gosta? É, a senhora que tu fala. Uau. E eu acho que, assim, a erva não independente, eu acho que ela não me atrapalha, ela acha que a gente tem que saber usar. Eu tô curto, mano. E a erva não me atrapalha, não. Eu tô curto, mano, só que eu quero mudar. Eu também, eu também quero mudar. Você é o foco. Eu quero mudar do Santo Inácio lá pra, não sei aonde, uma casa bela. Não, mas a gente pode dar um pouco de visão que não significa porque a gente usa que o outro vai usar. E mesmo que a gente possa também passar a usar, a gente também tem que saber passar pras pessoas até onde são os limites, tá ligado? Pra gente não ter um amigo morto que precisa fumar no meio da droga. Mas sabe qual a visão que o Chapa é um influenciador músico? Se ele postar fumando? Não, eu sei que não. Tanto que eu não posso. Mesmo que eu tenha uma galera que não. Não, eu nunca vi. Vamos que o trem é feio com o buraco mesmo. Ô, o Fernando não sei o que, Fernando, Fernando falou pra mim. Ô, cê é um cara até legal, mas cê xinga demais, filho. Mas eu xinga é que eu tô bravo, é que grilato essa porra de vida que eu levo nessa desgraça. Eu não aguento, filho. Na hora que eu lendo minha vida, hoje eu começo a xingar. Querido, não tem como não, tem mesmo. Bom dia pra você. Bom dia. Hoje o bicho vai pegar. Vai ligar, não. Desculpa. Estamos aonde? Brasil? Ah, estamos na obra do Brasilzão. Chegou. Chegou. Ah, beleza. Ah, desculpa. Não, que eu tava falando aqui com meu empresário. Jesus Cristo, esfraga. Meu empresário é Jesus. Mô, eu tô num bigodinho, tô num bigodinho safadinho. Estamos aí em Gotham City. Queria falar que eu chego cedo no meu trabalho. Eu acordo cinco e meia, eu acordo seis horas, começo a pitar meu brau, filho. Uma hora pitando brau, pensando, ô merda, o que que eu vim fazer aqui? Olha lá. Chegou até um caminhão do escoramento, filho. Tem pedreiros. Tem os serventes. E o portão fechado. Cadê o serv... Você lembra daquele episódio que o cara tava subindo, subindo o portão, filho, escalando? Geralmente, o pedreiro da obra, filho, geralmente o pedreiro da obra, ele é brabo. Ele fala brabo. Pega esse tijolo. Ele manda, não sei, desmanda. Fala, por que que você chegou atrasado? Seu maconheiro. Você fumou maconha, né, menino? Por que que você chegou atrasado? Eu tô aí, filho. Tem altos dias já que nós nunca chegamos atrasados. Um dia eu cheguei. Eu cheguei aqui, tinha um subpatrão, um subchefe, foi falar cedinho na minha orelha. Ai, chega mais cedo que o pedreiro. O pedreiro tá dormindo na casa dele, filho. Fácil é ser pedreiro, filho. Quero ver é ser cerveja, filho. Pedreiro só fala assim, traz lá 5 mil quilos de concreto. Agora! Olha lá, olha lá, olha lá, brotou um... Brotou um... Aqui lá é pedreiro, ó. Aqui lá é pedreiro. Mas lá, não tem nenhum carrinho pra andar, o cara tá grilado, igual eu, filho. Aí, ó, serventão. Às vezes tem um... Não, não é pedreiro, não, filho. Que ali faz parte da gangue desses aqui, filho. Que ali é os armaduras, lá o cowboy, não. Em cima do... Pagui. Eu era da queza ali, ó, filho. Praticando as tábuas. Agora eu sou do cimento. Oi, hoje eu tô na... Então, eu tô parecendo... Tiago, serventão das obras. Tô parecendo aquele cara do... Daqui a esse vídeo. Nossa... Ah, desculpa. Hoje eu contei 300 histórias aqui e nada do servente. Chegou, ó lá lá, a cara deles, a cara deles. Ele tá com a cara de susto, filho. Não, tipo, não, não. Chegou atrasadão, filho. Olha só, filho. Os caras responsáveis pela obra. Olha o jeito que os caras chegam, filho. Depois de três horas, filho. Já vai dar oito horas do dia. Olha lá, olha lá, olha lá. Nós, isso aí é pra comprovar, filho. Isso aí é só pra comprovar, filho. Que nós é certinho, né, irmão? Esse aí é dos martelos, filho. Então, os caras dos martelos, filho. Tem que ficar assim nisso. Aí, os caras dos martelos, filho. Olha, os caras dos martelos tem sua gangue, velho. Cada um tem sua gangue, né, irmão? Aqui é, aqui é os caras das pá, filho. Aqui não é, hein? Mete a pá, filho. Lá é os caras dos martelos, filho. Eu gostava do martelo, né, filho. Agora eu tô numa coisa meio do Guatambu. Tô ligado? Tô numa coisa meio Guatambu, cara. O bicho vai pegar hoje em Gotham City. Eu vou chegar de boa, filho. Lá dentro eu filmo, pode crer. Não, não vai chegar. Fica maneiro agora. Tô uma coisa. Tô uma coisa. Eu vou chegar de boa, filho. Vá. Tô uma coisa. Tô uma coisa. Tô uma coisa. Me dá pra ir. Tô uma coisa... E a ideia que eu venho, vitória, vitória, molisa Eu tô pra voz, oh, oh, estrada Trai ela pra mim, ao vivo aqui no estúdio Playson Eu vou curtir, ai jogar na câmera a minha cara Que eu tô de juju, juju Juliette Joga aí minha cara na tela, na, 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 na tela Do seu PC, seu celular, olha quem tá lá Quem pelou, quem encostou De água e do grau, é só louvor, toma